Música Pessoal, bom dia Tô falando baixinho assim Porque o Benito ainda tá dormindo Gente, pensa numa pessoa Que roncou essa noite Quase botei ele pra dormir lá fora, tá? Só não botei porque aqui é frio, eu fiquei com... Cara, tá dormindo Cunhado Bom dia Bom dia Cunhado Dá um oi pra galerinha, né? Bom dia Já, cunhada Pra poder dar um bom dia Hoje eu resolvi eu te acordar Bom dia, pessoal Antes das sete, que é pra garantir que você não acordasse Com seu despertador Pessoal, olha que companhia linda Minha cunhada Mais uma vez aqui com a gente Tirar o rival do olho Pessoal Ela vai ficar bonito, será? Então, nós viemos ontem à noite dormir aqui em Pedra Azul Tava tudo escuro Eu não consegui ver nada e eu nunca vim aqui Primeira vez Vamos chegar aqui Não estamos em Vendanói, mas estamos em... Domingos Martins Domingos Martins em Pedra Azul Hoje a noite vai ser noite de camping Animada Guide? Animatíssima Vamos acordar com a gente Show de bola Barracas montadas Claro que está de noite, né? Cunhada Oi Márcio está ali, ó O que? Achamos cozinha com fogão que está com gás Geladeira Achamos banheiro com água quente Mentira Mentira É sério Que vida Que isso Que isso que é camping Exatamente Então Nós viemos ontem à noite dormir aqui em Pedra Azul Tava tudo escuro Eu não consegui ver nada E eu nunca vim aqui Primeira vez Vou ver junto com vocês agora de manhã Ver como é que está lá fora E ver se é bonito mesmo Como disseram Será que é bonito, pessoal? Vamos lá? Vamos Caraca, sério Estou muito ansiosa Pode? Pode Moça, olha o céu Limpinho Para ver tudo Achei que gostaram Está vendo? Cadê o Largato? Ali, do lado Ah, estou vendo Descobri ontem que a Pedra Azul é a Pedra do Largato Bonito, bonita Duas coisas Muito lindo, né? Eu estava quase saindo para fora Saindo para fora E aí, você quer bonito também ou não? E aí, cunhada? Olha Olha só Só o ar Envolta assim a negrinha Sabe que morre aqui, ali? Aquele é o forno grande Aqui está a Ana pendurada Você quer ver o quê, Ana? Nem aqueles cachorrinhos Eu quero ver a festa da polêmica Eu quero ver a festa da polêmica embaixo Venda nova do imigrante Antes que você entra para o hospital Sim Ali tinha uma vendinha Botaram, era uma vendinha Venda dos imigrantes Venda nova Venda nova? A venda era nova Dos imigrantes Dos imigrantes Caramba, pessoal Que irado Da carne L O berço do agroturismo Benvenuti tutti quanti Benvenuti Que é bem-vindo Tutti quanti Ah, isso aí eu não sei o que que é Bem-venuti Que que é bem-vindo Tutti quanti Que que é? Todos Bem-vindo todos? Bem-vindo todos O que será que tem de bacana aqui? Caramba, pessoal Aí tem vários tipos de queijo Você sabe o que é Socol? É, essa é uma boa pergunta O que que é Socol? É uma origem europeia Especificamente italiana Vamos sair lá do Vêneto O Socol, carne do osso Do pescoço Do suíno Pouco, né? Pode ir pra tabar Então é uma carne curtida Ela tem sabor forte Como parma Eu prefiro ele do que o parma Porque essa é a origem Corta-se muito fino Agora você vai saber Por que que é carne do pescoço Não é dura? Erra frase E eu ouvi dizer Que corta fino E aí, cunhada Sua opinião Você que nunca provou Socol Lenhada Bom? Vamos provar ele agora Sem gordura Mas é pra quem gosta De sabor sem pó Me apresenta Quem que é ele, Gaide? É o Nono Tá azul? É ele mesmo? É o Nono Prazer Nossa, prazer Caramba, que honra Pessoal Olha quem eu tô aqui Com o Nono É o patriarca da família? É o patriarca É o patriarca da família Carnelli Exato Que o meu avô Tá falando pra ele Dei pro Brasil Da Itália Sim Em 98 1898 98 Imagina só Em... Cinco anos depois Ele sai de Aprezo Chave 80 quilômetros Vai comprar um terreno Aqui perto Chamado Sapucaia Sapucaia Olha quem tá ali Uma pose Vai tirar foto Olha aqui Olha pra mim Tirar foto O que que vai ter aqui De novidade? Boa tarde Boa tarde Aqui é o posto De informação turística? Sim Sério? Achei, pessoal E aqui tem bastante Coisa da região É tudo da região? Tudo de Venda Nova Importantes O que tem de turístico aqui? Tem algum guia? Alguma coisa aqui? Não Algum guia Impressa Não É guia Alguma coisa impressa Assim sobre Tem uma revista Tem uma revista Aí, pessoal Aqui tem uma revista Com mapa Todos os empreendimentos Aqui é outro nível Sério? Aqui também Nessa revista Nós temos o circuito pronto Aqui já Sugestão Por região Agora a gente vai fazer Um passeio turístico Um passeio agroturístico Boa tarde Boa tarde Boa tarde, pessoal Boa tarde Vamos passear? Vai ficar aí sozinha? Fora a Viraloni? Tem música? Devenda Nova Imigrante Um município bem pequeno São 188 km² 23 mil habitantes 85% da população São descendentes De imigrantes italianos Que vieram da região Vêneto Norte da Itália Agora vamos conhecer A Tia Sila A Tia Sila Aqui tem uns licores Fantásticos Venha Conhecer os licores Aqui tem uns biscoitos Aqui, ó Eu vou pegar o primeiro licor De gengibre Você gosta de gengibre? Mais ou menos Mas vamos lá Degustar o de gengibre Esse suspiro Suspir Vai suspirar Gostou? Delicioso Partiu para a segunda parada Para onde vamos? Agora a segunda parada do passeio Estamos na família Bussato Vamos primeiro Vamos para a Dega Vamos conhecer a Dega Pessoal Primeiro eu vou para a Dega, né? Uau, 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 uau Uau, pessoal Eu vou sentar Vou ter que degustar Cunhada? Escura aqui Ah, agrava Não tem um cheirinho Cheirinho, e vira E aí, boa cachaça? Morreu Amigas Amigas Caramba, que irado Caramba, que irado Não acabou ainda Não acabou ainda, pessoal O que que tem aqui? Ah, pessoal Antepasto Nossa Ah, vou degustar isso aqui, pessoal Pasto Antepasto É isso aí Antepasto Antepasto de berinjela Cunhada Agora vamos provar o vinho de jabuticaba Ah, gente, eu quero uma foto abraçada com esse vinho Porque tem uns seis anos que eu vim aqui em Domingos Matinhos Provei vinho de jabuticaba e nunca mais consegui provar mais Prova o melhor Socol de venda nova Já provei vários, mas Esse é o Socol Esse é o Socol? É Prova esse Socol O Socol Gente, vocês virem venda nova, do Nunes Matinhos Experimentem o Socol É muito bom Pessoal Esse aqui é o vinho de jabuticaba Será que é bom? Aqui, ó Ele é bom geladinho Mas o que esse aqui é? Cara, saiu um óleo, ficou congelado e ficou quente Ah, vou provar Já degustou? Já Bom? Então vamos lá Cheira Sente o aroma Uau Quem é você? Eu sou o Clarim do Brioche por enquanto, é Calma, você é o fundador daqui? Eu sou meio do Parunco assim, eu sou meio, é, sou o fundador aqui Você tem que ver ele falando italiano Parro, lá, parro, lá, italiano Mas a gente já falou político, me cato Oh, meu Deus Depende Há tantos quentes, tudo Por isso que os italianos são conhecidos como... Um povo alegre Alegre E os homens, os homens são galanteadores por causa desse italiano Quando é que é velho? É, curta, com os italianos porque... Ah, cada um ponte E, ah, está tudo contento Uma, 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 uma bironda É, uma bironda, principalmente ela é bironda E o cabelo e... é... ouro Ah E ela, o que? Era, uma bela mora Uma bela mora E cabelo negre, é Que lindo A bela mora porque é morena É morena Essa é meia Índia Qual que é a próxima parada? Agora nós vamos dar uma volta na cidade Volta na cidade? Partiu Estamos caminhando que vai ter um desfile Das famílias aqui de venda nova do imigrante Música Quando se pianta la bella polinda Você viu que irado o desfile das famílias bacana, né? Agora partimos em busca de cachoeiras, correto Márcio? Correto Há uma vez nós vamos encontrar cachoeiras aqui em venda nova do imigrante E cozinhar nela, lógico Partimos Eu acho que chegamos no mirante Torre da TV Uau, 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 uau Valeu a pena ou não? Galera, olha que bacana Olha aqueles morros Aqui embaixo é venda nova Aqui forno grande E aqui pedra azul, bacana, né? Agora partimos em busca da cachoeira Estamos em busca da cachoeira de Alto Bananeira Possivelmente A entrada era aqui, mas está desativada A gente viu lá de cima a cachoeira Está bem fraquinha a água Eu entrei um pouco Tem uma estrada abatida antiga Tem outra porteira e vai embora Já tomou por mato Então possivelmente Essa cachoeira está fora de questão Agora Já que a cachoeira de Alto Bananal Isso Não deu certo Vamos conhecer esse tal de Mata Fria Vamos agora na Pedra do Rego Ou Mirante do Cruzeiro Mas, infelizmente O carro não vai conseguir subir A primeira cara é pedrinha solta Está vendo? Um carro mil Sem chance E Certeza que não vai dar para subir Tarde Fazer uma pergunta para o senhor Tem alguma cachoeira por aqui? Não Não Saiba não Tem uma cachoeira Tem uma cachoeira Tem uma cachoeira Gostei de subir para cá E não tinha uma pedra Um broco assim na beirada da estrela Sim Ali você sobe E aí Você vai para cá vai para o lado da Cezã É lá que todo mundo vai Muito obrigado Obrigado Aqui é um tanque que tem Mas Tem um fio A tiazinha falou que essa coisa aqui É um fio de energia Está vendo? Uma coisa laranja aqui Tem umas casas abandonadas Tem um tanquinho aqui Aqui vai na onde? Se descer aqui? Aqui vocês vão para Mata Fria O que tem em Mata Fria? O que é Mata Fria? É Mata Fria Da área Esse altinho aqui Mas é um vilarejo? É lá é um vilarejo Tem alguma cachoeira Alguma coisa assim? Lugar bonito lá Turístico assim Alguma mirante Alguma coisa assim ou não? Não O que tem é a torre mirante Aqui do Alto Bananeira E onde é a pedra do Rego? Aqui atrás Aqui ó Logo dali atrás Ali a gente vê ela lá Vamos voltar Márcio então? Então vamos Obrigadão Muito obrigado hein Valeu gente Encontramos um lugar tranquilo Para cozinhar Aqui na beira da estrada Tá vendo? Encontramos um paredão de pedra E estamos aqui ó Cozinhando Depois desse almoço Tiramos nosso nequinho da tarde Faz tempo que eu não faço isso hein Agora voltamos para a venda nova Mas agora vamos entrar para a festa da polenta Posso? 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 Posso Ai pessoal Olha que honra A primeira princesa A rainha Qual seu nome? Coralina E você? Jennifer Carla Caralinda né A foto? Tudo você? Oi gatona Oi lindona Tudo bom? Tudo Tá gostando da festa? Sim Pode dar uma foto com você? Claro Pode dar uma foto com você Fica Fica É difícil pra mim da festa da polenta Eu tô aqui desde quinta-feira Sério? Tá gostando? Tô adorando Nossa é maravilhoso Senhora de onde? Eu sou de Vitória De Vitória? É Caramba festa fantasma pessoal Eu tô aqui desde quinta-feira Recomendo pessoal? Fica Fica Quem é você? Fica pessoal Raquel Você é de onde Raquel? Cariacica Cariacica Raquel aqui ó Eu tive uma foto com ela agora Pera aí Gente Fica gata Meu Deus Tchau 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 Vem cá então Vem cá nas três Vem cá de Marechal lá Se Deus quiser Vem Dá um abraço A todos meus amigos Olha aqui Olha lá E aí gatona Tudo bom? E aí E a você? Marlúcia Marlúcia Você é de onde? De Cariacica Cariacica também É Marlúcia E aí? Tá gostando da festa? Muito bom Recomenda? Com certeza Aí pessoal Marlúcia E a lindona aqui ó Tira foto E aí E aí E canti lá foto É just lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.